Se você tá nesse vídeo, você com certeza gosta muito de Apenas Um Show e gosta muito dos personagens que tem nesse desenho. E se você já conhece o meu canal, você sabe que aqui a gente já fez várias análises sobre quase todos os personagens desse desenho. Todos os personagens que tem ali tem muito carisma e tem muita profundidade. Todos eles tem pelo menos um episódio focado neles, que no caso são episódios que aprofundam a vida pessoal e tudo que esse personagem é. A gente tem vários episódios focados no Rigby, por exemplo, dele desenvolvendo seu lado profissional e seu lado pessoal. A gente tem vários episódios com o Mordecai, onde ele desenvolve o romance dele ou, sei lá, sofre por amor. E diversos outros episódios focados aos personagens mais secundários desse desenho, como episódios que tratam da raiva do Benson e por que ele tem tanta raiva. Episódios que mostram o estresse do Saltitão de ser um personagem mais velho numa sociedade contemporânea. Só que uma coisa que é consenso entre a fanbase de apenas um show é que o Fantasmão, que também é um personagem secundário desse desenho, não recebeu tanto destaque. O Fantasmão, pra muitos fãs, é literalmente o significado de mal aproveitado. A gente que é fã enxerga que tinha muita coisa pra aprofundar sobre esse personagem nesse desenho. Seja o romance dele com a Célia, seja a relação dele com o Musculoso, que é mostrada em alguns episódios que ele já conhecia o Musculoso desde a escola. E diversas outras coisas dava pra ter aprofundado enquanto esse desenho tava na ativa. Sempre vai existir essa dúvida de por que outros personagens tiveram destaque e o Fantasmão não teve. E recentemente eu parei pra assistir todos os episódios de apenas um show, pra tentar achar alguma justificativa de por que esse personagem não teve tanto destaque quanto ele poderia ter. E foi fazendo isso que eu percebi uma coisa. A grande sacada do Fantasmão como personagem é justamente não ser tão desenvolvido. Ele não ser tão desenvolvido é o que faz esse personagem ser bom e ser cativante. Parece loucura vocês estarem escutando isso porque não faz sentido nenhum. A gente gosta mais de personagens que são aprofundados. Mas acontece que o Fantasmão tem uma grande lição pra nossa vida nesse desenho. E talvez existe uma grande mensagem que o criador tá querendo passar pra gente através do Fantasmão. Mas poucas pessoas pegaram isso e por isso eu decidi fazer esse vídeo. Você tá no canal por trás da fechadura. Se você não me conhece ainda, eu sou o Phantom e bem-vindos ao meu canal. Se você puder, já ir deixando o like nesse vídeo porque não trabalhou, eu agradeço muito. Obrigado. Hoje eu vou mostrar pra você o verdadeiro conceito do personagem do Fantasmão. E eu vou te explicar por que ele não foi tão desenvolvido e por que ele não ser tão desenvolvido foi genial nesse desenho. Bom, como eu já mencionei, o Fantasmão não teve muitos episódios desenvolvendo a vida pessoal dele. E essa falta de destaque irritou muito a fanbase. Porque ele é tipo um bolo de chocolate sem a cobertura de chocolate. Você tem o bolo, ele tá prontinho e só faltou você finalizar pra ficar perfeito. Mas nesse vídeo, eu quero que vocês olhem de uma maneira ampla pra todos os personagens de apenas um show. E quando a gente olhar de maneira ampla, a gente vai descobrir por que o Fantasmão não teve tanto destaque. O que que todos os personagens de apenas um show, exceto o Fantasmão, tem em comum? A resposta não é tão óbvia, então eu vou contar pra vocês. Todos, exceto o Fantasmão, se metem em problemas a todo momento. Vários problemas que o Mordecai, por exemplo, se meteu ao decorrer desse desenho, foram exclusivamente culpa dele. Como a saga da Margaret e da CJ mesmo, que ele traiu a CJ muitas vezes e sempre deixou uma situação de indefinição com a Margaret. E no caso do Rigby também, que é outro exemplo, ele sempre foi taxado de folgado porque ele era preguiçoso no trabalho dele. Digamos que a vida desses personagens do parque teria sido muito mais fácil se eles fossem mais responsáveis. Seja responsável profissionalmente, quanto responsável emocionalmente também. No caso do Mordecai e do Benson mesmo, que foram insensíveis ao decorrer do desenho. A vida de todos esses personagens era simples e sem grandes problemas. Mas eles, por si próprio, complicaram a própria vida. Seja indiretamente ou diretamente. O Rigby mesmo acabou se complicando porque foi consequência direta da forma que ele era tratado. E tem até um vídeo famoso no canal que falou sobre isso e tá passando aí no card. Então no caso do Rigby é compreensível que ele não tenha melhorado porque a mente do cara tava muito ruim, né? Só Deus sabe como tá a mente do palhaço. Mas ele poderia ter feito algumas coisas pra ter melhorado. Sei lá, ele poderia ter tentado ser mais responsável, buscado melhorar nisso pra não ter se complicado tanto. E no caso do Mordecai mesmo, nem se fala. Ele poderia simplesmente não ter traído as namoradas que ele teve ou não ter deixado essas situações de indefinição. Ou o Benson poderia ter buscado ajuda pra lidar com a raiva dele. O Saltitão poderia ter tentado falar sobre os sentimentos dele pra desestressar. E por aí vai infinitamente. Coloque aqui um erro de um personagem de apenas um show. O ponto que eu quero chegar é que todos colaboraram pra se complicar na própria vida. Eles flertaram com coisas ruins na trajetória deles nesse desenho. E por consequência, aconteceram coisas muito ruins com eles e a gente viu tudo isso no desenho. E agora que a gente já analisou esses personagens e sacou que eles se complicaram, eu quero que você pense no Fantasmão. Quantas vezes você viu o Fantasmão se complicar na vida dele que justificou a gente ter uma penca de episódios que são focados nos problemas dele? Ele basicamente só fazia tudo que era certo. Ele gostou da Célia, por exemplo, e em um episódio só ele já deixou claro pra ela que gostava dela e assunto terminado. Ele foi um cara ruim com o irmão dele em outro episódio, mas eles se resolveram e outro assunto terminado. Tudo que é uma pendência e uma possível complicação na vida do Fantasmão, ele previamente já resolvia e vivia uma vida leve por causa disso. Sabem aquele ditado meritocrático que às vezes é verdade que diz que a vida é simples, mas a gente quem complica? Então, essa frase se encaixa nesse vídeo. A vida do Fantasmão é muito simples porque ele sempre corta o mal pela raiz e nunca deixa problemas acumularem. E graças a isso, a gente tem poucos episódios com ele protagonizando. E isso é uma grande lição pra gente que tá assistindo ou já assistiu esse desenho. Quantas vezes a gente não foi um Rigby ou um Mordecai na nossa vida? Por que a gente não simplesmente chegou na garota ou no garoto que a gente gostava e falou tudo o que sentia por essa pessoa e não deixou isso evoluir pra uma paixão não correspondida? Quantas vezes a gente não foi maturo e não aprendeu que precisamos ser mais responsáveis na escola ou no nosso emprego? Por que que, como sociedade, a gente não simplesmente mata o mal pela raiz e tira tudo isso da nossa vida que impede a gente de ser feliz ou de buscar felicidade? A gente viu no personagem Fantasmão justamente o que devemos fazer na nossa vida. Se a gente corta o mal pela raiz igual a esse personagem, a gente vai ter uma vida igual a dele no desenho. Sem problemas na nossa cabeça, sem obstáculos e sem ressentimentos. Só vai ser uma vida feliz, como ela deve ser. E por isso que ele não teve tanto destaque. Por isso que ele é diferente dos outros personagens que tiveram vários episódios focados neles. Ele viveu uma vida tranquila e feliz ao invés de precisar superar diversas coisas pra alcançar a felicidade igual aos outros. E no fim, esse personagem ensinava isso pra gente. Ensinava pra gente o quanto a vida pode ser simples e boa se a gente se permitir que ela seja boa. O Fantasmão, no fim, era um grande exemplo pra gente que tá assistindo. O Fantasmão Legenda por Sônia Ruberti